Você já se perguntou o que acontece quando uma cobra tenta atacar um gato? Será que o gato morde de volta ou foge? Desde tempos antigos, cobras e gatos não se dão bem. Tudo começa quando as cobras são pequenas e ainda não conseguem soltar veneno. Os gatos aproveitam essa vulnerabilidade, matam as cobras jogando-as repetidamente no chão. Só uma consideração aqui. As cobras já nascem podendo soltar veneno, tá bom? Elas são filhotes e soltam veneno. Os gatos são eficientes predadores. Por isso eles, na maioria das vezes, matam as cobras. Essa é a explicação, ok? Mas eles também podem sofrer revés. E às vezes até as comem. Por essa razão, cobras normalmente não atacam outros animais ou humanos, a menos que se sintam ameaçadas. Bom, as cobras atacam outros animais para se alimentar e contra-atacam todas as vezes que elas são ameaçadas, ok? Mas com gatos é diferente. Cobras atacam por pura raiva. Não, 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 não. Não, cara. Não, definitivamente não. As cobras sofrem com os gatos. Os gatos têm um reflexo muito sinistro. Eles são capazes de desviar do bote da cobra. Os gatos possuem pelos modificados, chamados de vibriça, que é o bigode, que é muito importante para o gato. E ele consegue, porque o bigode, a cobra toca no bigode antes, ele consegue reagir e pular a cobra. E não para por aí, porque ele simplesmente pode reagir pulando, dando uma patada e matando a cobra de outra maneira. Já mostrei vários vídeos nos quais o gato come algumas cobras corais viva. Ela tenta mordê-lo ou algo parecido e ele consegue escapar de boa e continua a alimentação. Sim, eu já vi gato comer jararaca, já vi gato comer cobra coral, já vi gato comer um monte de outras cobras. Mas até naje eu já vi. Só que o revés também existe. Se elas conseguirem picar o gato, o gato não tem imunidade, tá? Não tem esse papo de ódio, raiva, etc. É a natureza, tá? Quer dizer, não é nem a lei da natureza porque os gatos são exóticos, que são colocados aqui. E eles são muito negativos para falando silvestre. Eles não matam só cobra, matam tudo que é bicho de silvestre. Tem que tomar cuidado com isso e manter seu gatinho na sua casa. Quando uma cobra está prestes a atacar um gato, ela finge não ser uma ameaça, comportando-se como se fosse amiga dele. A cobra começa a olhar carinho... Não, cara. Isso acontece com o ser humano. Cobra é aquela tua amiga que finge ser tua amiga, mas fura teu olho. Meu irmão, eu sempre dei aula em fundamental e segundo grau. E era muito engraçado. Porque todos os anos as meninas vêm com as melhores amigas. E as melhores amigas, geralmente, quando a amiga arruma um namorado, sempre é assim. Nossa, que namorado feio, cruiscado. Como você consegue namorar um garoto tão feio? Ai, não gosto dele. Meu irmão, é só a amiga terminar o namoro para que no outro dia, velho, a melhor amiga fura o olho, cobra. Sai com o namorado, velho. Assuma. Até se cadra. Já vi isso acontecer muito. Nossa. E aí a pancada estanca, né? Sempre. Todo ano tem briga por causa de namorado nas escolas. Pode ter certeza. Quem estudou, fez o fundamental, segundo grau, sabe muito bem do que eu estou falando. A mente para o rosto do gato. E o gato, por sua vez, olha para o rosto da cobra. No entanto, a cobra é uma traidora nata, esperando o momento certo para atacar. A cobra, em um movimento rápido, ataca o rosto do gato em 70 milissegundos. Contudo, os gatos são extremamente ágeis e percebem o ataque em apenas 20 milissegundos, ou seja, na vigésima parte de um segundo. Por isso, cientistas observaram que, quando uma cobra tenta picar um gato, o gato salta para trás rapidamente e, em seguida, dá um tapa na cobra. Caraca, velho, que coisa louca. Bom, gatos predam cobras, cobras também predam gato, quando você tem jibóia, sucuri, etc., que são maiores. E cobras também podem morder gatos e injetar peçonha. Tem nada de mais, tem nada de místico aí. Na verdade, vai por mim. É mais fácil ter uma amiga ou um amigo cobra do que você, por exemplo, ter essa realidade de cobra fazendo amizade com gato.